Anunciados os últimos 14 ministros que vão compor a nova equipe de governo e veja também quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez ou pensionista inválido está dispensado do exame médico da Previdência Social e ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de amanhã todos os carros terão que rodar com extintores mais modernos e que podem ser usados em todos os tipos de incêndio. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os últimos nomes dos ministros que vão auxiliar a presidenta Dilma Rousseff em 2015 foram divulgados nesta quarta-feira. No Ministério das Relações Exteriores entra o embaixador Mauro Luiz Vieira, que estava à frente da representação diplomática do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Nos outros ministérios permanecem os ministros que já ocupavam as pastas. Na Casa Civil, Aloysio Mercadante. No Ministério da Saúde, Arthur Chioro. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Na Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvate. No Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. No Ministério da Justiça, José Eduardo Cardoso. No Gabinete de Segurança Institucional, José Elito Siqueira. Na Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. No Ministério do Trabalho, Manuel Dias. Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E na Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. Com os últimos nomes confirmados nesta semana, está completo o novo ministério para o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. A posse da presidenta está marcada para esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2015. 20 novos ministros foram anunciados. 15 permanecem no cargo e 4 trocaram de pasta. Um total de 39 ministros. A partir de hoje, quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez ou pensionista inválido, está dispensado do exame médico da Previdência Social. A condição para receber o benefício previdenciário continua valendo quando existe a necessidade de assistência permanente de outra pessoa e quando for verificada a recuperação da capacidade de trabalho. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. O Sistema Único de Saúde colocou esse ano à disposição da população 17 vacinas para combater mais de 20 doenças. Elas fazem parte do calendário nacional de vacinação. A manicure Simone Neves aproveitou o último dia do ano para colocar a caderneta de vacinação em dia. Dessa vez, ela veio tomar a terceira dose contra a hepatite B. A proteção é fundamental para o tipo de função que ela exerce. O contato realmente é muito próximo. Se você não tiver essa prevenção, você corre um risco que de repente você pode levar a outras doenças até mais graves, que às vezes a pessoa não tem nem noção. O calendário nacional de vacinação conta com 17 vacinas para combater mais de 20 doenças. A cada ano, o Ministério da Saúde distribui cerca de 300 milhões de doses de soros e vacinas para todo o país. E embora as crianças sejam mais lembradas quando o assunto é vacinação, é importante manter a carteira atualizada em todas as idades. Os adultos, por exemplo, devem ficar atentos às vacinas contra hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, sarampo, rubéola e cachumba. Para as gestantes, existem três vacinas disponíveis no calendário nacional, hepatite B, dupla adulto e DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. O Sistema Único de Saúde ainda oferece outras dez vacinas especiais para grupos específicos, como portadores de HIV. Todas as vacinas oferecidas pelo SUS são de graça e, além de proteger contra doenças infectocontagiosas, evitam que doenças já erradicadas no país, como a poliomielite, voltem a atacar. Nós estamos aqui, sempre nós avaliamos isso, damos todas as informações, fazemos as vacinas. É importante que as pessoas procurem esse serviço, que é gratuito. Já está disponível na internet, na página da Agência Nacional de Saúde, suplementar uma lista sobre os serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde em 2013. A ideia é dar maior transparência e ajudar o consumidor. O documento traz, por exemplo, o número de atendimentos realizados no ano passado. Houve um aumento de 7% nas consultas médicas em relação a 2012 e de 14% no número de exames complementares, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Oito milhões de reais foram liberados para a compra de novos leitos de UTIs e atenção neonatal em municípios do Rio Grande do Sul. O recurso do Ministério da Saúde vai ser repassado em parcelas mensais. Novos extintores de incêndio com maior capacidade de combater o fogo serão obrigatórios a partir de amanhã. O extintor é o modelo ABC. O motorista que descumprir a nova lei terá o veículo retido, além de ganhar cinco pontos na carteira e pagar multa de 127 reais. Todos os carros, ônibus e caminhões que saírem de fábrica a partir de 1º de janeiro vão vir com o novo equipamento. Portanto, atenção! Motoristas que circulam com extintores BC ou que possuem o tipo ABC com validade até 31 de dezembro devem trocar o equipamento. Em 2014, o emprego formal, aquele com carteira assinada, continuou a crescer no Brasil. O mercado recebeu profissionais mais preparados, muitos deles vindos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O Brasil registrou em novembro de 2014, de acordo com o IBGE, uma taxa de desemprego de 4,8%. Na teoria econômica, quando esse índice é menor do que 6%, ocorre o pleno emprego. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho revelam que de janeiro a novembro deste ano foram criadas mais de 900 mil vagas, uma variação positiva de 2,31% em relação ao mesmo período de 2013. A dinâmica de geração de postos envolveu todos os setores, o agrícola, o comércio, os serviços e a indústria. Uma iniciativa que permitiu a entrada de pessoas no mercado de trabalho neste ano foi o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em 2014, o Pronatec alcançou 8 milhões de matrículas no país, com investimentos de 8 bilhões de reais. O Pronatec utiliza escolas públicas e instituições de educação profissional técnica para qualificar os alunos em 220 cursos, que variam de dois meses a um ano. Para essa qualificação, o programa conta com o apoio de professores do Senai, Senac, Senar e Senat, entidades ligadas à indústria, ao comércio, ao meio rural e aos transportes. No terminal pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a 18 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, o Wellington mostra o que aprendeu no curso de dois meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior do estado. Nós já estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região. Ter esse programa Pronatec, que pretende e vai formar no Brasil uma geração de técnicos, homens e mulheres, capacitados, que conseguirão trabalhos mais qualificados e que conduzirão o Brasil no caminho do desenvolvimento, com distribuição de renda e, sobretudo, educação técnica de qualidade. Enquanto o Pronatec qualifica as pessoas para entrar no mercado de trabalho, outra iniciativa que movimenta a economia é o Plano Brasil Maior. Com a meta de ampliar a produtividade da indústria nacional, o Brasil Maior investe na competitividade e inovação das empresas brasileiras. Entre março de 2013 e agosto de 2014, 523 empresas de sete setores estratégicos, como energia, telecomunicações, defesa e indústria farmacêutica, receberam um financiamento de R$ 33 bilhões para investir em tecnologia e pesquisa. Já a redução de impostos entre 2011 e abril de 2014, somou R$ 42 bilhões e alcançou 56 setores, que deixaram de recolher 20% sobre a folha de pagamento para o INSS, para pagar uma parcela de 1% a 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Além do apoio a setores estratégicos da indústria, as micro e pequenas empresas também foram beneficiadas em 2014. O Simples Nacional foi ampliado, recebeu o nome de Super Simples e passou a incluir 142 novas categorias, como por exemplo, empresas de advocacia, que a partir de janeiro do ano que vem, vão pagar menos impostos. A redução de tributos, dependendo do porte da empresa, pode chegar em média a 30%. Com o Simples Nacional, ao invés de pagarem oito impostos de forma separada, pagam uma única alíquota. Este restaurante em Brasília é uma pequena empresa que faz parte do Simples. O dono do restaurante faz as contas e revela a economia no pagamento de impostos. Se você é optante pelo Simples, como é o nosso caso, nós temos uma carga tributária de 11% sobre a receita mensal. Não fosse isso, nós teríamos algo que oscila entre 19% a 20% da receita. Essa diferença de oito a nove pontos percentuais, muitas vezes pode ser a diferença entre uma empresa fechar no azul ou fechar no vermelho. O Simples Nacional abrange 9 milhões e 100 mil negócios no Brasil. Para fazer parte, a microempresa pode ter faturamento de até 360 mil reais por ano. Já para a pequena empresa, o faturamento é de no máximo 3 milhões e 600 mil reais por ano. O sistema conta ainda com os microempreendedores individuais, aqueles com renda de até 60 mil reais por ano e que tem apenas um funcionário. Toda vez que você criou uma simplificação no processo, a arrecadação aumenta, porque você aumenta a formalização. Quem estava trabalhando por fora, passa a trabalhar por dentro. Está aí o MEI, um grande exemplo. Nós temos aí esses informais, são mais de 10 milhões no Brasil de informais. 4 milhões já se registraram. E eu pergunto, essa arrecadação não existia e passou a existir a arrecadação para a Previdência, para a Prefeitura, onde ele está. Mesmo que ele pague pouco, né? Então, a tese é a seguinte, quando todos pagam menos e de forma fácil, o governo arrecada mais. Já está tudo preparado para a posse presidencial que será realizada amanhã, aqui em Brasília. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. E amanhã começa este, que será o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. E uma curiosidade, o Brasil já teve mais de 40 presidentes. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. Em 1889, uma ação militar depôs o imperador Dom Pedro II. E o marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório. Foi o início da república no Brasil. Dois anos depois, em fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca foi também o primeiro presidente eleito indiretamente no país. Meses depois, em novembro, ele renunciou. Floriano Peixoto, vice-presidente, assumiu o mandato e governou até 1894. Em março daquele ano, foi realizada a primeira eleição direta da história brasileira. O eleito, Prudente de Moraes, tomou posse em 15 de novembro, aniversário da Proclamação da República, dia que foi mantido como data da posse dos presidentes eleitos até 1930. Na era Vargas, foi escolhido o dia 31 de janeiro. Em 1967, durante o regime militar, nova Constituição transferiu a posse para 15 de março. O Brasil, nesse período, infelizmente, teve períodos ditatoriais, longos, inclusive. As datas foram mudadas e a participação popular também. A presença nas ruas era maior quando a capital era no Rio de Janeiro. Com a vinda para Brasília, uma cidade nova, uma cidade basicamente fundada em torno do serviço burocrático. Acho que depois, com a ditadura, a participação popular não era tão expressiva. A partir da recuperação de parâmetros democráticos, já em meados da década de 80, a população passa a ter mais interesses, a sociedade passa a acompanhar mais. A posse é o momento em que o presidente que está terminando o mandato transfere o comando do país para o eleito. Ou quando o presidente reeleito reafirma compromissos perante a nação. Atualmente, a cerimônia é em 1º de janeiro, data fixada pela Constituição de 1988. O primeiro presidente a tomar posse nesse dia foi Fernando Henrique Cardoso, em 1994. Mas uma proposta de emenda à Constituição quer transferir a posse. O projeto, que está no Senado, quer mudar a data para 15 de janeiro. Isso porque a posse, logo depois das comemorações de Ano Novo, limita a participação de líderes de outros países. É um momento simbólico e importante para a nação, porque é a renovação do espírito democrático através da livre escolha pelas eleições. Então, a posse, nesse sentido, seria o congraçamento do dirigente eleito com a população. E agora vamos saber mais sobre o Palácio do Planalto, este palácio onde eu estou agora, a sede do Poder Executivo. É aqui que a presidenta Dilma Rousseff toma a maioria das suas decisões. É neste edifício, por exemplo, que ela sanciona projetos de leis e discute com os ministros as políticas públicas e os programas de governo que estão no nosso dia a dia. Confira na reportagem de Priscila Machado. O Palácio do Planalto foi inaugurado junto com a cidade de Brasília, em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Projetado por Oscar Niemeyer, nasceu com a ideia de transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país. O prédio desperta o olhar e a curiosidade de muita gente, pelas belezas das colunas finas e dos traços horizontais. O local é sede do Poder Executivo. É onde está o gabinete presidencial do Brasil. E toda essa arquitetura, além de muita história, pode ser conhecida de perto. Aos domingos, o Palácio abre as portas para o público. A visita começa pela apresentação de um vídeo com explicações sobre o prédio. Logo em seguida, os visitantes conferem no térreo do edifício a galeria dos presidentes da República, com as fotos de chefes de Estado que trabalharam no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e também no Palácio do Planalto, em Brasília. É importante conhecer e saber detalhes que a gente não sabe no cotidiano. A gente vive e não sabe o que passa aqui dentro, o ambiente que eles vivem, a influência que esse lugar tem. É bem interessante. No segundo andar está o Salão Nobre, ou Salão dos Espelhos, o maior do edifício, onde são realizadas as cerimônias de posse de ministros e recepção de chefes de Estado. Desse outro lado fica o Salão Oeste, destinado a eventos menores. Ele é decorado com um grande painel de bullermarks, feito em 1972. O Salão Oeste é onde são assinados atos ou decretos presidenciais. Em seguida está a Sala de Reuniões Supremas, onde são realizados encontros com ministros de Estado e governadores. Para Mário, que nunca tinha entrado no Palácio, esse foi o local mais interessante da visita. Olha, tem uma sala, onde é a sala de reuniões, onde é feito as reuniões com todos os ministros, e é onde todos eles, junto com a nossa presidente, tomam decisões a respeito do país, que vai trazer um reflexo para toda a população. Depois de subir por essa grande rampa com traços curvos, o visitante chega ao Mezanino, um espaço de espera e circulação entre as salas de assessoria e o gabinete presidencial. São muitas as obras expostas permanentemente no Palácio do Planalto. Um corredor do terceiro andar do prédio ganhou uma galeria de arte. Achei mais interessante foram as obras de arte, muito boas, muito lindas, maravilhosas. Vale a pena a visita? Vale, vale a pena a visita. Quem quiser vir, pode vir que vai valer a pena. O último local de visita por quem passa por aqui é o gabinete presidencial. A sala de trabalho da presidenta da república tem móveis das décadas de 40 e 60. O Palácio sofreu algumas modificações do projeto original. Em 1990, ganhou um espelho d'água. Em 2010, passou por uma grande reforma, que durou mais de um ano, e deixou ainda mais belos os arcos de Niemeyer. Eu vim antes da reforma que eles fizeram, né? Então, para mim, está completamente diferente, está bem moderno, sofisticado. É uma diferença bem visível, assim. E nos dias de posse, destaque para a rampa e o parlatório. No parlatório, é a proximidade com o povo, né? É onde ela pode chegar mais próximo, é como se fosse a varanda do palácio, né? E é interessante onde ela tem esse contato com o povo, né? O poder e o povo. Um show de história e arte, um patrimônio cultural da humanidade, um tesouro brasileiro. Como dizia Niemeyer, achava que essa forma ficaria mais festiva, que era mais bonita, que ela criava para quem passava entre elas pontos de vista diferentes. E a esplanada já está preparada para receber a cerimônia de posse. Já foram montadas, por exemplo, as estruturas que vão receber as mais de 40 câmeras que vão fazer a transmissão ao vivo do evento. As ruas já estão sinalizadas e a segurança foi reforçada. 4 mil militares das Forças Armadas vão atuar amanhã para garantir a tranquilidade da cerimônia de posse. E mais cedo eu acompanhei os últimos detalhes, os últimos preparativos para a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff. O ensaio desta quarta-feira para a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff foi feito no setor militar urbano de Brasília. Durante a simulação, foram acertados os últimos detalhes do deslocamento da presidenta na esplanada dos ministérios. Esse ensaio não tem finalidade de segurança, apenas da segurança da presidente da república, para que sejam feitos ajustes no deslocamento do comboio. O rito de posse está marcado para o período da tarde. A cerimônia começa um pouco antes das três horas, com a saída da presidenta eleita e do vice Michel Temer do Palácio da Alvorada em direção à Catedral. Lá, ela embarca no Rolls Royce Presidencial e segue até o Congresso Nacional, escoltada pelos dragões da independência. No Congresso, a presidenta Dilma Rousseff e o vice são recebidos pelos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. No plenário da Câmara, Dilma Rousseff e Michel Temer fazem um juramento à nação, assinam um livro de posse e são declarados e empossados pelo presidente do Congresso. Em seguida, a presidenta faz o discurso de posse. Depois disso, a comitiva segue para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff se dirige ao parlatório para fazer o discurso à nação. Na sequência, a presidenta segue para o Itamaraty, onde recebe cumprimentos. E nós convidamos você para acompanhar amanhã a cobertura da TVNBR na posse presidencial. Boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 horas da manhã, de vários pontos da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. E a 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com reportagens especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e um feliz ano novo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho